Ama e faça o que você quiser. É isso mesmo que você ouviu. Se você amar, tudo o que você fizer será abençoado por Deus. Essa frase não é minha, essa frase é de um grande santo que meditou dia e noite, a vida inteira, a palavra de Deus. Santo Agostinho vai dizer, ama e faz o que quiseres. Mas como essa palavra hoje é má interpretada? Como essa palavra hoje é deturpada para o mal? Aliás, o próprio São Pedro vai dizer na sua carta que as pessoas usam até mesmo da Bíblia para poder fazer o mal. Deturpam as passagens bíblicas para poder fazer o mal. Por isso, hoje que Jesus no Evangelho fala sobre os dois mandamentos que resumem toda a lei de Deus, as 613 leis que estavam no Antigo Testamento se resumem em dois mandamentos. O amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso, o amor resume toda a lei de Deus. Afinal, no Novo Testamento, Jesus vai revelar que Deus é amor. Mas cuidado, porque hoje essa palavra amor está muito deturpada. Cuidado, porque se a gente não estiver no ensinamento da igreja, se a gente não estiver se alimentando da palavra de Deus, se a gente não entender que Deus mostrou duas tábuas da lei através de Moisés, uma tábua tinha três mandamentos relativo ao amor a Deus. Na outra tábua, os sete mandamentos com relação ao amor ao próximo. Se a gente não procurar aprofundar nisso, a gente deturpa a palavra de Jesus. Ama e faz o que quiseres, porque se você praticar qualquer coisa sem estar fazendo por Deus, por amor a Deus e pelo amor ao próximo, você saiu do foco. E a palavra pecado significa errar o alvo, desviar da meta da sua vida. Se Deus é amor, e eu e você somos imagem e semelhança do amor, se a gente pratica qualquer coisa sem ser movido pelo amor, nós erramos o alvo. E como diz a canção, se a imagem e semelhança do amor foste criado, então dos teus gestos, dos teus atos, o mais sincero e natural é o teu amar. Nós desejamos amar, nós somos realizados quando a gente pratica um ato de caridade, uma gentileza, quando a gente faz um ato de amor a Deus ou ao próximo, a gente sente uma paz dentro de nós, a gente se realiza e, como São Francisco de Assis costumava dizer, é dando o que se recebe. E como São Paulo vai citar, em Atos capítulo 20, ele vai dizer que Jesus disse isso, embora não esteja escrito no Evangelho, como o próprio Senhor nos revelou, que é uma alegria maior dar do que receber. Gente, quando a gente pratica atos de caridade, diga se você não sente uma satisfação profunda, uma realização profunda. Quando a gente é criança, a nossa alegria é receber presente, receber doce, receber coisas, não é? E quando a gente vai ficando adulto, a gente começa a gostar de receber, mas também sentir a alegria de dar. Mas quando a gente fica idoso, a grande alegria da vovó e do vovô é fazer aquela sobremesa deliciosa e ver os netos se alegrando. A grande alegria de uma pessoa mais madura é poder doar, é poder fazer gestos de amor, porque chegaram a uma maturidade maior. E entenderam essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, existe uma alegria muito maior em dar do que em receber. Mas hoje é importante a gente entender que esses dois mandamentos, a gente foi feito imagem e semelhança do amor e a gente se realiza quando a gente ama, quando a gente esquece de si mesmo e faz um gesto de caridade, a gente se realiza muito mais do que procurando satisfazer os nossos gostos, nossas vontades. Mas existe um perigo da gente se desviar da meta. existe um perigo de entender de maneira errada esse mandamento a Deus e ao próximo. Porque quando Deus dá esse mandamento, existe dentro de nós também uma inclinação egoísta do pecado original. E de acordo, às vezes, com as nossas tendências, temperamentos, tem pessoas que no seu desequilíbrio começam a se inclinar somente para o amor a Deus, esquecendo o amor ao próximo. E ao contrário, tem pessoas que só querem se dedicar ao amor ao próximo, esquecendo o amor a Deus. É inseparável uma coisa da outra. É inseparável. Não é possível você viver um sem viver o outro. Então, por exemplo, existem algumas passagens na Bíblia, eu vou pegar para você a carta de São Tiago, que vai dizer que a verdadeira religião pura, sem mancha, olha aqui, Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém pensa ser piedoso, quer dizer que ama a Deus, mas não refreia a sua língua, engana o seu coração. Então, é vã sua religião. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro das corrupções deste mundo. Não adianta eu ir para a igreja e chegar em casa, minha língua não ser controlada, eu ofender os da minha casa, dizer palavras duras, tristes, né? Não adianta eu ir para a igreja e não me preocupar com aqueles que sofrem. No tempo de São Paulo, os órfãos e as viúvas eram aqueles que não tinham recurso, eram aqueles que mais sofriam. Então, não adianta eu dizer que sou cristão, ir para a igreja, procurar fazer gestos de oração e não procurar mudar a minha vida, não procurar silenciar, corrigir o que está errado dentro de mim, levar a presença de Cristo para o meu irmão. E outras passagens vão dizer ainda, olha só, em Tiago, deixa eu ver aqui a outra passagem em Tiago, capítulo 2, versículo 8, Olha, a lei rege, quer dizer, a lei que reina na escritura inteira é amar o próximo como a si mesmo. A lei que reina sobre a escritura inteira. E tem outras passagens, gente, outras passagens, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 14, Porque toda lei se encerra, se resume em um só preceito, amar o teu próximo como a ti mesmo. Todos eles estão citando a passagem que Jesus vai citar no Evangelho, a passagem de Levítico 19. E ainda em Romanos 13, versículo 8, vai dizer, Não fiquem devendo coisa alguma para o próximo, a não ser o amor, o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo, esse cumpriu toda a lei. Pois os preceitos, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam, se resumem nestas palavras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, a caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Você está entendendo por que é importante trabalhar no nosso coração o perdão? Trabalhar no nosso coração o valorizar as pessoas mais simples? Não somente as pessoas que têm condição financeiras boas, ou que são valorizadas pela sua beleza, pela sua inteligência, pelas suas capacidades aparentes. Cada pessoa é um tesouro, cada pessoa é o próprio Cristo. Em Mateus 25, Jesus disse que no último dia nós vamos ser julgados como nós tratamos o nosso irmão, porque ele está presente no nosso irmão. Quando foi que nós fizemos isso, ou deixamos de fazer? Quando você fez, ou deixou de fazer, ao menor dos meus irmãos, foi a mim mesmo que você fez, ou deixou de fazer. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. Deus Pai vai ensinar a Santa Catarina de Sena que ele é invisível. Como é que nós, está na carta de São João, como podemos dizer que amamos Deus que não vemos, se não amamos o nosso próximo que nós vemos? Só podemos provar que amamos a Deus praticando esse amor naqueles que ele colocou na nossa vida. Tem filósofos que dizem que o irmão, o próximo, é o inferno, porque ele me faz renunciar a mim mesmo. Já nós, cristãos, dizemos que o próximo é Cristo. Principalmente quando é aquela pessoa mais difícil de perdoar, de amar. Ali, eu me uno a Cristo na cruz para amar, para continuar rezando por ela, para poder ver no fundo da alma dela que existe um diamante precioso, mesmo escondido dentro de uma grosseria, dentro de uma capa que a pessoa às vezes usa para se proteger, é porque essa pessoa é muito ferida, é porque essa pessoa teve muitos traumas, não recebeu o amor, não experimentou o amor de Deus. E as pessoas, claro, existem, aquelas que são obstinadas para sempre no mal, é Deus que vai julgar. A nossa parte é semear o amor, é levar Cristo, é levar a presença de Deus para o próximo. Então, esse perigo existe, de irmos à igreja, de buscarmos a Deus, mas não querer mudar a nossa forma com o nosso próximo, nossa forma de agir, de procurar ser manso, humilde, de ser generoso, de dar ajuda aos nossos irmãos, principalmente os que mais precisam. Esse é um perigo e algumas pessoas correm esse risco de somente ir para a igreja, rezar e não querer mudar a sua vida com o seu próximo, não querer perdoar o seu irmão. Quem guarda rancor não está vivendo os mandamentos de Deus, pode fazer muitas coisas boas, mas não está vivendo o amor que Santo Agostinho falou, ama e você pode fazer o que quiser, ama e você vai viver o que São Paulo chama a liberdade dos filhos de Deus, quem ama é livre, quem ama é livre, isso é lindo, mas também existe o outro perigo e esse perigo durante alguns anos, na década de 70, de 80 principalmente, se espalhou na igreja. Nossa Senhora fala nas suas aparições disso, o perigo de você querer amar somente o próximo esquecendo de Deus. Eu quero te dizer em nome de Jesus que se você quiser amar somente com amor humano, sem você ter uma intimidade, colocar Deus no centro da sua vida, sem ter uma vida de oração, de confissão, de rosário, de adoração, um dia você vai cansar, um dia você vai dizer não perdoo mais, um dia você vai dizer eu quero ser feliz agora, não quero mais viver a caridade, se for somente um amor humano vira assistencialismo, se for somente um amor humano vira um amor que precisa receber de volta, senão eu desisto de amar, mas se nossa bateria se conecta em Deus, se é em Deus que eu renovo as minhas forças, eu não vou desistir de amar meu irmão, eu não vou desistir de lutar pela minha família, eu não vou desistir de dar a minha vida pelo reino dos céus. Gente, os santos que viveram somente para Deus, santos que foram eremitas, santos que viveram na clausura total, faziam aquilo pedindo a Deus que salvasse os seus irmãos pecadores, ofereciam sacrifícios imensos para salvar o próximo. Então, quanto mais amamos a Deus de verdade, mais nos preocupamos com a salvação dos nossos irmãos. Santa Teresinha do Menino Jesus nunca saiu do mosteiro, mas o desejo, a alma dela vivia intercedendo pelos seus irmãos, vivia, ela queria ser missionária na alma, por isso ela virou padroeira das missões e ao mesmo tempo os santos que viviam nas missões, cuidando do próximo, gastando sua vida pelo próximo, queriam se recolher mais e ter mais momentos sozinho com Deus para renovar suas forças. Eu lembro de São Francisco de Assis que ele se dividia, ele queria muito ser missionário, levar o amor de Deus às pessoas mais necessitadas, mas ao mesmo tempo ele queria ficar recolhido na clausura adorando, adorando, adorando a Deus e ele pediu para Santa Clara rezar por ele, o que eu devo fazer? Devo viver na clausura ou devo ser missionário? Santa Clara rezou e Deus disse assim, Francisco, você vai, você vai levar o amor de Deus às pessoas e nós, as clarissas, vamos ficar na clausura, intercedendo para que você tenha força para não desistir desse amor ao próximo. Sem o amor a Deus, sem a oração, o amor ao próximo se cansa. Sem Deus estar no centro do nosso coração, nós desistimos de amar. São João Maria Vianney cuidava, cuidava, cuidava das almas, mas o desejo dele era se recolher e ficar sozinho com Deus em oração e ele fazia, acordava de madrugada, ali ele ganhava forças para poder se consumir pelo próximo. A Madre Teresa de Calcutá dizia que as suas filhas espirituais não podiam começar o seu dia sem uma hora ou de adoração ou de santa missa, porque é ali que elas receberiam a força para se doar em amor para os mais necessitados. Não podemos deixar o amor a Deus, senão nosso amor ao próximo é falso. Marta e Maria. Marta reclamava porque Maria estava aos pés de Jesus e Jesus corrigiu ela, porque a primeira coisa mais importante é ouvir a voz de Jesus. Depois nós vamos obedecer o que ele mandar. Então no capítulo 12 de São João nós vamos ver uma Marta convertida, uma Marta que se doa para o próximo mas sem reclamação, uma Marta que entendeu que a oração é o primeiro lugar. Sem a oração nós não teríamos forças para poder amar e se doar para o próximo até o fim perseverando nesse amor e nessa doação. Então vamos ouvir o que o Evangelho hoje nos diz pedindo a Deus a graça de não separar na nossa vida o desejo do recolhimento da adoração de Deus em primeiro lugar e que isso nos leve a amar de paixão os nossos irmãos mais necessitados talvez aquele que esteja do seu lado na sua casa no seu dia a dia. Vamos ouvir o Evangelho de hoje Evangelho segundo São Mateus capítulo 22 de 34 a 40 Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo Mestre qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu entendimento esse é o maior e o primeiro mandamento o segundo é semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos palavra da salvação glória a vós Senhor que Nossa Senhora interceda para essa palavra se tornar vida na nossa vida em honra ao poder que concedeu a Maria Santíssima Deus Pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém pela sabedoria que lhe deu Deus Filho Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém pelo amor e ternura que lhe concedeu o Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém compartilhe essa palavra para que muitas pessoas possam mergulhar na verdade de Deus que é a sua palavra Deus te abençoe Amém 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 Amém